Alô, malta! Sejam bem-vindos a mais um vídeo. E então, neste vídeo eu vou fazer um desafio. Eu vi Sophie das Nails, é um canal de YouTube que eu vejo muito, eu adoro o canal dela. E ela fez um desafio, acho que foi a primeira pessoa a fazer este desafio. E eu gostei imenso, então decidi também fazer. Que é um desafio basicamente com uma roda, aquelas roletas. Eu instalei essa aplicação no telemóvel, instalei uma roleta e personalizei-a. Portanto, vai desde os 5 segundos aos 60 segundos. E então o desafio é eu fazer a minha maquilhagem. Por exemplo, vou fazer o blush. Giro a roda e aquilo dá-me em quantos segundos é que eu posso fazer o blush. Portanto, isto vai ser um grande desafio, principalmente para a base. Eu acrescentei também eyeliner. Nem sempre eu faço eyeliner, mas para isto ficar assim um bocadinho mais desafiante. Eu pus também o eyeliner. Por isso, vamos começar! Muito importante, não se esqueçam de subscrever o canal, deixar o vosso like e comentar aqui em baixo o que é que querem para os próximos vídeos. Eu sei que faço muito vídeos de unhas e de vez encontro algo assim, estas coisas diferentes. Também para não cansar muito e para eu fazer coisas diferentes. Mas, de todas as maneiras, deixem-me dúvidas sobre unhas. E, por exemplo, se quiserem que eu faça alguma nelarte específica, mandem uma foto do Pinterest. Mandei-me uma foto ou por mensagem privada no Instagram ou mesmo aqui nos comentários do YouTube. Mandei-me uma foto e eu depois tento recriar. O que é que acham? Bom? Então, vamos lá começar com isto. Oh, meu Deus! Eu já tenho aqui a aplicação. Deixem-me só amarrar o cabelo, porque senão isto vai-me atrapalhar. Pronto, assim que o cabelo amarrado é um bocadinho mais fácil. Então, vamos começar pela base e vamos girar. Oh, meu Deus! 15 segundos para pôr a base! Oh, shit! Ok. Tenho o pincel. Esta é uma base nova que eu ando a testar, mas eu depois falo sobre ela. E, ok. Vou pôr o temporizador, então. Bora, bora, bora. Isto não vai funcionar. Isto não vai funcionar! Eu nem sequer trouxe um espelho. Oh, meu Deus! E agora? Oh, que estúpida! Quer dizer, eu trouxe o espelho, só que se eu agora for abrir... Eu não consegui espalhar quase nada. Sério. Não consegui espalhar quase nada, estou com a base toda por espalhar. Ah pá, sério. Bem, eu trouxe um espelho, sim senhora, de uma paleta. Estou cheia de riscas aqui. Oh, meu Deus! A sério! Bem, estou só espero que depois no corretor seja mais tempo. Vamos lá agora para o corretor, a ver se nos dá um bocadinho mais tempo. Ah, fogo! 20 segundos! Agora tenho que espalhar o corretor e o resto da base que ficou aqui em 20 segundos. Claro que sim, não é? Ok, já tenho o corretor aberto. Vamos lá. Ai, meu Deus! Eu atrapalho-me toda! Olha, nem vou com muito. É só dizer um bocadinho... Está feito. Ai, está a acabar! Ah! Não acredito, isto também me correu mal. Fogo! É que... A sério, vocês se calhar aí nem conseguem ver tanto. Ver tão bem, mas eu estou mesmo com isto tudo mal espalhado. Estou cheia de riscas. Se calhar devia ter escolhido a Beauty Blender, não é? Porque assim... Se calhar não se não estava tanto. Bem, mas está melhor do que a bocadinho. Ok, então agora vamos para o pó. Realmente para o pó não preciso de muito tempo. Portanto, seja o que Deus quiser, não faz mal. Vamos então para o pó. 5 segundos outra vez. Mas pronto, para o pó tudo bem. Vamos começar. Pronto, mas ao menos o pó eu consegui, não é? O pó foi a coisa mais fácil. E assim, agora até vendo bem, não está assim tão mal. O único sítio que tem mais riscas é aqui, no bigode. Porque de resto até não está assim tão bom. Agora vou fazer as sobrancelhas, que eu até nem costumo fazer assim grande coisa. É só mesmo passar um coisito e já está. Portanto, vamos ver para as sobrancelhas. 60 segundos. A sério, eu não precisava de tanto para as sobrancelhas. Precisava de 60 segundos, era para a base. Mas pronto. Ok, vamos. Não, é que eu pus aquilo e ainda nem sequer tinha as coisas na mão. Mas pronto. Mas realmente é para as sobrancelhas só usiste. Portanto, sem stress. Ok. Ok. Já está. Realmente não preciso dos 60 segundos. Bem, quanto? Ainda falta 10 segundos, malta. Agora vamos pôr o bronzer. Bronzer. Também não preciso muito tempo para o bronzer. Deve não ser de 5 segundos, não. Tenho o bronzer e tenho o pincel. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E agora vamos pôr o boleste. Vamos lá ver quanto tempo é que me vão dar pôr o boleste. De certeza que me vai cair muito tempo. E é só toque, toque, toque. Vamos ver. Já estou com o pelo. Mas isso. 30 segundos. É muito. Eu acho que é muito para fazer o blush. Mas ok. Vamos ver. Bora. E vai dar a festa de tudo a fazer isto sem espelho. Só estou a ver ali pelo ecrã do computador. Porque é mais fácil do que estar a perder tempo a pegar no espelho. Estão a perceber? Ah, já acabei. Ainda falta 10 segundos. Agora deixa lá ver como isto está a ficar. A única coisa é que eu estou a usar uma base um bocadinho mais escura. E nota-se a diferença. Quando isto acontece, eu normalmente meto bronzer aqui no pescoço. Mas, como não tive tempo, não pus, não é? Então nota-se um bocado a diferença do pescoço para a cara. Mas isto é assim. Eu estou já com um bocadinho de cor na cara. E na mesma. Mesmo que me bronzei toda, eu nunca bronzei o pescoço. É horrível. Portanto, eu fico sempre com a cara mais escura e com o pescoço mais branco. Mesmo sem base, sem nada. A minha cor natural. É muito chato. Então, agora vamos passar para o eliminador. Portanto, vamos lá ver. Quantos segundos é que vai ser para o eliminador? Não preciso de muitos, mas também não preciso de poucos. 10 segundos. 10 segundos. Está bem. Acho que sim. Acho que conseguimos. Eliminador. Vou começar. Apenas. É que eu ainda queria eliminar mais coisas, não é? Ah, não deu. Eu queria eliminar o nariz, pelo menos. Eu queria, pelo menos, eliminar o nariz e nem para isso deu. Tipo, só aqui na cana do nariz. Isso vai ficar uma maçagem muito feia. Agora vou para as sombras e, dependendo do tempo, eu vou escolher a sombra. Porque, bem, vamos ver quanto tempo é que nos dá. Porque eu acho que vou pôr só mesmo uma sombra muito básica. Vamos lá escolher o tempo para a sombra. Boa! 60 segundos. Ficha! Portanto, vamos fazer duas sombras. Vou usar aqui esta paleta da Sofiex e vou usar provavelmente esta aqui, o Cook It Out e o Everyday, esta. Portanto, vou clicar. Bora lá! Ai, ai, ai. Ok. Ok. Se esfumar um bocadinho. Ok. Ok. Ai, ainda precisamos ver uma coisa para o olho. Legal fica com mais brilhante nesta do que nesta. Mas, tudo bem. Acho que até não ficou mal. Agora a questão é, faço mesmo eyeliner? Acho que isto vai correr muito mal se eu fizer eyeliner. Mas vá, para ser mais desafiante, eu vou fazer, ok? Vamos lá escolher o tempo para o eyeliner. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. Que medo. Que medo, que medo, que medo. Ah, estava quase, a calhar nos 60 segundos. Se fosse 60, era fixe. 40. 40 segundos. Eyeliner nos dois olhos. Se fosse só num, talvez eu conseguisse. Agora nos dois. Tenho medo. Mas ok, vamos lá tentar. 40 segundos. Pegar no eyeliner. Eu vou usar este aqui. Pegar no paleta. E vou começar. Ok. 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 Ai, que péssima ideia. Já sou má a fazer eyeliner normalmente. Ai, que péssima ideia. Isto é horrível. Oh, meu Deus. O que é que eu fui fazer? Ah. Péssima, péssima. A sério. A sério, malta. Epá, aí está mesmo mal. Para já está um completamente diferente do outro. Este aqui não tem nada em casa. A sério, está horrível. Está mesmo horrível. Depois mostro-vos mais perto para vocês verem como está péssima. Vamos escolher para a máscara de pestanas. A sério. Isto vai correr muito mal também. Porque eu demoro sempre imenso tempo para fazer a máscara de pestanas. Se for apressada, borro-me toda. Portanto, vamos escolher o tempo para a máscara de pestanas. 30. Estou perdida. Esqueçam. Já fui. Já começou, já começou, já começou. Ai, feitas estupidas nem sequer abrir a máscara. A sério, só uma roupinha. Ai, 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 ai. Ok. Ok. Eu acho que não vou conseguir fazer os baixos. Oh, meu Deus. 5 segundos. Oh! 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 Ai, meu Deus. Consegui mais ou menos. Ficou uma camada só, mas... Ah, não está assim tão mal até. Agora o que é que falta? Só falta batom. Portanto, é só escolhermos para o batom. Vamos escolher para o batom. Está sempre acalhado ali, agora. Outra vez 30 segundos. O batom pode ser que funcione, que eu também escolhi um fácil, não é? Uma super vinha. Ok, o batom que eu vou pôr é este aqui, que é em bastão e é muito fácil de aplicar. Portanto, bora lá. Vou começar. Ah! Já está. Ainda falta 7 segundos. Realmente o mais complicado foi mesmo o eyeliner e a máscara de pestanas. Meu Deus do céu. Estão a ver como é que ficou o eyeliner? Este está mais comprido do que este. Este nem é nada. Isto aqui não é nada. Este aqui ficou péssimo mesmo. Está mesmo horrível. Mas pronto. O resto até não ficou assim muito mal. A base está mal espalhada, mas não se nota muito. O batom ficou bem. A máscara tem pouca camada, mas também não ficou mal. As sombras também ficaram bem. Portanto, o pior mesmo foi a base e o eyeliner. A máscara de pestanas também me fez tremer, mas... Mas vá, realmente não ficou assim tão mal. Eu até era capaz de sair assim à rua, na boa. Se calhar ajeitava só um bocadinho o eyeliner, porque... É, mas até não está mal. Malha. Até me sei foi bem. Gostei. Impressionada comigo mesmo. Por acaso, gostei sim senhora. Gostei muito do desafio. E acho que a Sophie teve uma excelente ideia. Eu vou deixar o link do vídeo dela aqui em baixo para vocês verem o vídeo dela também. Eu gosto muito de ver o canal dela. Estou sempre a ver. Não é sempre, mas vejo quase todos os dias, na verdade. Portanto, eu gosto muito de ver. E acho que ela tem uma voz super tranquila. Ela é super tranquila. Portanto, eu adoro. E agora, malta do YouTube, façam este vídeo também. Eu acho que isto é brutal. É muito fixe mesmo. É super divertido. Portanto, acho que sim. Acho que devem fazer. E com isto, então, me despeço. E eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de subscrever o canal. Comentarem aqui em baixo. E beijinhos. E beijinhos. E beijinhos. E beijinhos.